Baiana Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Baiana Que entra na roda Só fica parada Nunca tá moçada Não olha nem nada Não sabe deixar a moçada com água na boca Baiana é aquela Que entra no cima de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A força baiana Que entra no samba Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita ouve Só vai assim Mas a gente gosta Quando o baiana Requebra direitinho de cima e baixo Revira os olhos E diz, eu sou filha de São Salvador Baiana Baiana Que entra na roda Só fica parada Não canta no samba Não olha nem nada Não sabe deixar a moçada com água na boca Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras E deixe a moçada com água na boca E deixe a moçada com água na boca Se você nos 미� startups Há um antemão Veja um antemão